Mas no fim de semana, e apesar de já estarmos no domingo, eu achei que ainda vale a pena sentar e mostrar quais são os livros que eu tô lendo por esses tempos, né? O vídeo vai sair aí pelo meio da semana, então enfim, gente, ignore. Eu acho que eu só vou usar o Leituras por Fim de Semana no título por força do hábito, gente. Em todo caso, o primeiro livro que eu quero mostrar é Os Detetives Selvagens, do Roberto Bolânio. Eu tenho que admitir que eu nunca tive o menor interesse de ler esse autor. Não sei, talvez eu tinha uma ideia muito deturpada do que era a literatura dele e justamente por esse motivo eu nunca dei uma oportunidade, sabe? Até que em uma das minhas visitas à biblioteca durante o mês da Leitura Mágica, eu acabei me deparando com um livro dele que, se eu não me engano, se chama A Estrela Distante. Enfim, eu gostei da capa, o livro era curto, eu sabia que eu conseguiria terminar em apenas um dia. Esse é um livro que me impressionou em certos aspectos. Apesar de não ter sido um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos, eu também não desgostei dele, sabe? O que é sempre, enfim, um ponto interessante. E ele acabou me colocando em contato com muitas coisas das quais eu não fazia ideia, gente. Bem, até que eu fui devolver o livro, eu percebi que eles tinham o título, que é o mais aclamado do autor. Resolvi dar uma oportunidade e, cara, não estou me arrependendo, não. Esse livro de cara já é muito mais fácil de acompanhar, sabe? Nós temos, na primeira parte, a entrada do diário desse jovem aí de 17 anos, que é o Garcia Madeiro. Ele, apesar de estudar direito, flerta muito com a literatura, escreve a poesia, acaba conhecendo um grupo ali de poetas que se autodenominam a realvisceralistas e ele quer fazer parte disso. E, através dessas entradas do diário, a gente acompanha a rotina dele, acompanha a descoberta literária, acompanha as descobertas sexuais dele, que são, enfim, é engraçado, é interessante. E, apesar dele fazer, a todo tempo, umas escolhas meio duvidosas, a gente ainda consegue sentir empatia por ele, sabe? É um personagem que eu estou gostando, apesar de tudo. Afinal, quem aos 17 anos não faz escolhas duvidosas, né, gente? Eu já percebi que os outros capítulos, eles não são assim, nessa forma de diário. Mas, enfim, gente, eu espero voltar para contar o que eu achei. E, se eu não me engano, muita gente gosta desse livro, então, não sei, acho que é uma leitura que eu vou gostar. Quando concluir, sim. Outro livro bem interessante que eu estou lendo por esses tempos é o Cortiço, do Aloysio Azevedo. Interessante no sentido que eu nunca me imaginei lendo esse livro, assim, tipo, fora da escola, sabe? Eu acho que todos nós, em algum momento, tivemos alguma espécie de contato com esse livro, durante a época da escola, mas é uma dessas coisas que você, talvez, não pegue para ler quando esses anos se passam. Uma coisa interessante que eu percebi, que talvez seja um pouco óbvio, mas que, enfim, levou algum tempo para constatar, é que, até agora, a gente não acaba, a gente não tem detalhamento muito grande de nenhum dos personagens, sabe? O que me leva a crer que o Cortiço, na real, é o personagem principal. E que é a partir dele que as histórias ali vão se delineando, mas a gente não entra em contato muito profundo com nenhuma delas, sabe? No começo do livro, a gente acaba sabendo ali como foi que esse espaço foi se formando, a gente acaba conhecendo quem mora nele, as pessoas que vão chegando, enfim, como foi que ele chegou a ser o que era. E, não sei, gente, é interessante perceber o Brasil daquela época, o livro se passa no Rio de Janeiro, o livro ainda se passa numa época em que o regime de escravidão estava corrente. Então, não sei, gente, apesar de ser uma leitura que talvez pareça ser um pouco datada, acho que não perdeu a sua força, sabe? Mas, de novo, eu ainda estou muito no começo. No entanto, outra coisa que me surpreendeu é que está sendo um livro que eu tenho vontade de ler, sabe? Às vezes, depois do almoço, ou então num momento meio, sei lá, nessas horas mortas, que a gente não sabe muito bem o que fazer na vida, ou porque a gente vai sair logo em seguida, ou sei lá, eu tenho vontade de ler, sabe? Os Detetives Salvagens, eu acho que é mais uma escolha consciente. O Cortiço, não, está sendo, sei lá, um pensamento genuíno, uma vontade genuína que brota sem que eu me dê conta, né? E o último livro que eu quero mostrar é Os Melhores Contos da América Latina, organizado por Flávio Moreira da Costa. Tenho que admitir que eu não faço ideia de quem é esse cara, mas esse livro chamou minha atenção também durante o mês da leitura mágica, eu achei interessante escolher um título de contos, mas, enfim, não foi possível, peguei agora, porque, enfim, ainda o interesse ainda existe. Esse livro vai trazer vários contos desde a época colonial, é a época colonial que ele denomina? Isso, desde o período colonial até os dias mais contemporâneos. Eu tenho que admitir que são esses contos mais recentes que me interessam, sim. Aqui a gente tem autores como Machado de Assis, Júlia Cortaza, Maria Luisa Bumbau, que foi o único conto que eu li até agora e que, cara, não me decepcionou, essa mulher nunca me decepciona, a Clarice Lispector, o Legia Fata dos Teles, enfim, me parece uma seleção. Ah, também tem um cara que eu sempre fico de ler, mas que nunca dou uma oportunidade. Dá o travessão, eu posso estar falando esse sobrenome dele errado, mas, enfim, gente, é um livro que eu não pretendo ler por completo, mas que essa parte da literatura mais contemporânea me interessa bastante, sim, eu espero concluí-la. Enfim, gente, esse foi o meu Leituras para o Fim de Semana, muito atrasado e meio ofegante, não consigo dizer necessariamente porquê, mas eu estava com saudade de conversar com vocês. Então, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!